O senhor deu uma declaração semana passada, não foi para mim, mas repercutiu que vocês, já com o comitê de transição da próxima gestão, trabalhavam na possibilidade de extensão do contrato do Luan Pérez. O Luan Pérez tem o contrato terminando 31 de dezembro, é um jogador que está entrosado com o clube, é titular, eu acho que não é inteligente do brut tirar o jogador agora, sendo que daqui a um mês ele pode ser campeão da Libertadores e daqui a dois meses ele está disputando até uma final de Mundial. Não vou dizer campeão, porque ganhar dos europeus é muito difícil, a diferença está muito grande. E como é que está essa situação? O torcedor do Santos está o vissareiro para saber do Luan Pérez. E eu já emendo uma segunda pergunta. O presidente eleitor André Jueda disse que o Lucas Veríssimo fica para as semifinais da Libertadores. O superintendente André Jueda, que tem contrato até fevereiro, o pessoal está falando aqui, o senhor se despediu, não se despediu, não. Até pelo menos até fevereiro, espero que fique mais, mas vai ficar até fevereiro. Tem alguma notícia boa a respeito do Lucas Veríssimo, Jueda Jueda? Então vamos lá, para poder falar para vocês, é preciso eu fazer uma narrativa antes. Um retrospecto. Porque primeiro, quando eu cheguei aqui no Santos, em uma semana, o presidente Orlando Rolo criou um grupo de transição, de preparação para a eleição, que seria... Agora, como acabou sendo. 12 de dezembro. 12 de dezembro. E todos os candidatos, então candidatos a presidente do Santos, faziam parte desse comitê de transição. Isso é verdade. Isso facilitou muito, porque a partir do dia 13, o processo de transição já deu início. Então, com a vitória do André Jueda, as pessoas que fazem parte do grupo dele já iniciaram esse processo de transição. Então, é um trabalho que já deu início com o Quaresma, com o doutor Walter Schalca, com o próprio Andrés Jueda. Então, eu não posso afirmar categoricamente, mas eu diria que hoje as chances, tanto do Lucas Veríssimo quanto do Luan Pérez, disputarem a semifinal da Libertadores pelo Santos, ultrapassam 90%. Isso é novo. Eu ia passar para o Mourinho. O Luan Pérez, pelo menos 19, né? O do Luan Pérez, como é que está a situação? O que o senhor pode falar ou não pode falar? O Brude já está cedendo, porque eles estavam irredutíveis. Eles tomaram calote da gestão anterior, a gestão que foi pintimada, e os belos queriam ouvir qualquer coisa do Brasil. Do Sacarioca, quem era o presidente. Menos do Santos Futebol Clube, porque eles ficaram com aquela impressão ruim dos calotes, das promessas que foram feitas e não foram cumpridas. O senhor, o comitê de transição, as pessoas que fazem parte dele, conseguiram persuadir os belgas? Eu, por exemplo, conversei com uma pessoa do Brude, estava irredutível, não queria nem ouvir falar em Santos. Então, Ademir, o segredo da negociação é justamente o segredo. Em determinados momentos, algumas notícias podem ser veiculadas, mas quem fala oficialmente por um clube, precisa tomar muito cuidado nesse mundo que a gente está vivendo de internet. Às vezes, uma colocação mal feita pode atrapalhar uma negociação que está acontecendo. Então, o que eu posso falar hoje, efetivamente, é isso. É óbvio que as negociações com o Bruges já se iniciaram há mais de 60 dias atrás, e eu tenho muita expectativa de que rapidamente, até porque a gente só tem um plantão na CBF entre hoje e amanhã, então, no caso do Luan Pérez, precisa ser feito de uma forma muito rápida. Mas eu estou muito confiante que tanto o Lucas Veríssimo quanto o Luan Pérez possam estar em campo no dia 6, e isso já é muito trabalho da gestão de transição Andrés Rueda, José Quaresma e doutor Walter Schalke, que são as pessoas que, no caso do futebol, nós estamos tendo contato mais próximo.